Bate bola jogo rápido com Carmita Abdo. Jung ou Freud? Freud. Por quê? Começou tudo e marcou o século 20 de forma indelével. Um medo de envelhecer. Um vício trabalhar. Uma mania reclamar do que não gosto a exaustão. Uma cura. A cura é através da possibilidade de fazer com os netos aquilo que você não fez com os filhos. Uma emoção. Perceber no consultório que você fez diferença. E um pensamento? Um pensamento que eu não sei de quem é, mas eu li no livro do Domênico de Maze, O Ócio Criativo. Ele diz assim que o machismo é como a hemofilia. Quem sofre, quem padece da doença são os homens, mas quem o transmite são as mulheres. Ah, terrível e verdadeiro. Tem cura? Precisa. Obrigada, querida. Obrigada.